Leo Santana foi a Natal do Rio Grande do Norte agitar o bloco Vem com Gigante no Carnatal. Confira agora os melhores momentos. Eu amo cantar pra vocês, povo potiguar. Ai, meu caraca! Achei! Todo mundo vai, eu vou, você vai. Todo mundo vai, eu vou, você vai. Todo mundo vai, eu vou, você vai. Então bora, então bora, vai. Bora, bora, bora. Vai no balancinho do Gigante. Vai no balancinho do Gegê. Vai, vai no balancinho. Eu vou, eu vou, bora, bora, bora. Eu vou, você vai. Todo mundo vai, eu vou, você vai. Todo mundo vai, eu vou, você vai. Vai, todo mundo vai, eu vou, você vai. Então bora, 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 bora. Bora. Bora, 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 bora Isso é bom, tá? Eu vou, você vai, todo mundo vai Eu vou, você vai, todo mundo vai Então, rumore, rumore, vai Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Viana, 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 viana Meu satanata Ai, meu povo potigua, como eu amo vocês Potiguares do GG, Tropa LS, Elite LS Todas as menções, admiradores, amigos Vamos nos divertir que hoje é só tudo nosso e de mais ninguém É mais uma do Gigante Essa é da levada do Gigante, hein? Vambora, vambora, vambora Bate na palma, bate na palma, vambora Palmas, 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 palmas pra você Palmas, 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 palmas Bota as palmas, 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 palmas Os Pai Cordeiros do Gigante Toda essa é que o pai quer brinco E esse rabetral GG Bate na palma, dá a mão, meu bloco na palma, ué Palmas, 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 palmas pra você Palmas, palmas, palmas pra vocês, palmas Palmas, 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 palmas Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje estão carentes Tão querendo, joga pra cima Vambora, vambora, vambora Quando escuta o paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Eu não pedi com o paredão Ela desce, ela desce Que na pude treme Vai, 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 vai Você insolita Empira sabor na pude Treme, treme, treme Treme, 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 treme Que sacana, né? Treme, treme, treme Um, dois, três, subiu Quebra, 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 quebra Vai ligão, quebra, pai Pegue, venha girança Chama no suíno Quebra, 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 quebra No outro dia me chama Eu quero ouvir meu bloco, aí Ai, 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 ai Mulheragem do Mulheragem do Ai, 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 ai Eu toco no talento Toco sem sentimento É pa, 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 pa Bota na valência Toco sem sentimento Vai mulheres, vai mulheres Vai, gritinho, vai, 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 vai Vou pra descer Vou pra quebrar Vou pra descer Vou pra descer Vou pra quebrar Vou pra deixe Da sandá É necessidade do computador E a fiel Já quer ir A semana Também vem Do mundo dos paletões Rasga o polo E o cem Um, dois, três, vai Quebra Bexão de novo, vai Viva no bloco Joga, joga Tira o pego já Viva no bloco Entra no bloco É necessária Para relacionamento Eu voupants E você Chegou O dono da porra Toda 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 Mais o dono da porra Toda 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 Faz o L, faz o L e diga chegou! Chegou, chegou! Salve, e pula, e pula! Chegou! O dono da corra toda, 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 toda Faz o dono da corra toda, toda, toda Faz o L, faz o L e diga chegou! Ligado em nós! Bota nas duas mãos de cima e grita rei! Só quem veio fazer valer cada centavo do ingresso que pagou pra tá aqui hoje Homens e mulheres vão em cima e grita rei A favela é comigo, carnaval é comigo Se você tá comigo No 3, no 3, 1, 2, 1, 2, 3 O dono da porra toda, toda, toda Isso aí, AC3, alô, mais amor, isso Vira o beijo, vira o beijo, vira o beijo, vira o beijo 1, 2, 1, 2, 3 Eu te amo, porra E calibre, bora Ricardo E hoje é dia, descendo na putaria Descendo na putaria Calibre o copo, que hoje é dia Descendo na putaria Calibre o copo, que hoje é dia, descendo na putaria Descendo na putaria Calibre o copo, que hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Descendo na putaria Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima 1, 2, diz que você ama Calibre o copo, que hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Calibre o copo, que hoje é dia Descendo na putaria Eu te amo, porra Descendo na putaria Toma, 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 gente Toma, 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 toma Quem gostou mais o é Calibre o copo, que hoje é dia Bora, meu trio, bora meu bloco, bora o swing E as novinhas a ganhar Tô na onda E o gigante é o santa Que com a calca vira quebrada O batom já tá aceso E eu já estou bem crazy Joga E eu no chão, lindinho Vicarão pra lindinho Quebra de ladinho Ao som desse pontinho Vicarão pra lindinho Vicarão pra lindinho Lentinho na ponta Ao som desse pontinho O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Puta, bora Vem deslizando Vai Eu tô Ela me pede Vai andar aqui pra cada Boa noite, gente E vem sentando Gostosinha pro pai Jogando de ladinho Vem deslizando Vai Ai, bando é reggae Vem Ela me pede Não Vem E vem sentando Gostosinha pro pai Várias danadinhas Várias danadinhas Várias danadinhas Vão contar de um do pai Várias danadinhas Vão contar de um do pai Eu faço amor gostoso Isso que te satisfaz Várias danadinhas No contato de um topar Falha as janadinhas No contato de um topar Eu passo a língua no seu corpo Galera do Ceará, tá aí, ó Falha as janadinhas No contato de um topar Tocina na vez Voltou, voltou, voltou E é o tal de Vamos no pagão E os pais não me aceitem pra casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber